Música Comprou seu carro e precisa fazer a transferência para o seu nome? O Willian Despachante resolve tudo pra você. Não passe trabalho nem tenha dores de cabeça. Pagamento é até 12 vezes no cartão de crédito. Nosso endereço fica na rua Ascindine, Nassu Dias, 456. Nosso telefone de contato é 99570-9326. O Willian Despachante resolve tudo pra você. Antes de pegar a estrada, passe no posto de molas Laguna. As margens da BR-116, os melhores profissionais com equipamentos de primeira linha, garantem uma viagem segura e confortável. Se precisar, chame nosso auto-socorro pelos telefones 519-8615-1045 ou 98035-5652. Posto de molas Laguna. Segurança e conforto nas suas viagens. Autopeças Vingert. Confira a super promoção de baterias. Bateria Zeta 60A, 249,90. Bateria Moura 60A, 309,90. Bateria Zeta 45A, 224,90. Autopeças Vingert em Camacuã. Avenida Olavo Moraes, 1365. As melhores auto-peças com qualidade que você confia e conhece. Não para de chover no Camacuã, né? Tem pelo menos aí o inverno inteiro chovendo em toda a região e a gente continua nesse passeio aqui com o Julinho, com o Julinho Vingert da comercial Autopeças. E aí, Julinho, dia de chuva e o sapato do meu carro, os pneus do meu carro, são a minha maior segurança depois do meu pequeno conhecimento como motorista. Julinho, pneu, roda. Que cuidado tem que ter com esse conjunto que garante toda a segurança do carro? É, o pneu é um item de segurança importantíssimo, né? Um dia que nem hoje, chuvoso, desmolhado, quem adere, quem faz o carro parar ou faz ele escorregar, né, é o pneu. Então, os pneus estando em boas condições, o pneu estando em dia, numa calibragem certa, tudo isso influencia para evitar um acidente ou evitar um susto, né? Que daqui a pouco a gente pode, eventualmente, ocorrer. Então, a calibragem é um fator importante. Tu não pode calibrar nem a mais nem a menos, é o ideal ali. De cada veículo, de cada pneu, o pneu, ele tem uma vida útil, né? Ele tem que ter um cuidado especial com ele, ainda mais no nosso piso, que é esse parelho equíprodo aqui, que ele, dia de chuva, não para, né? Não para, pois é. Pois é, Julinho, e aí eu vou te perguntar justamente, como é que eu faço para saber se meu pneu está bom? Eu espero ele chegar e slipper, ele ficar totalmente sem dente? Ou com quantos mil quilômetros eu devo trocar o pneu? Como é que eu devo ter cuidado com o pneu do meu carro? O pneu, o pneu, ele dentro do friso, né? Todos os pneus, ele tem um friso e dentro dele tem uma marquinha, tem uma borrachinha ali que é uma elevaçãozinha, aonde indica que o pneu está chegando no momento de troca. Então, se o pessoal não quiser olhar isso, vai lá na loja, a gente acompanha, explica, mostra para o cliente, né? Tem algum custo para vocês olharem? Não, não, não. A opinião está bom, se não? Isso é uma... Isso a gente... Além de fazer o trabalho de venda e troca, a gente gosta de explicar para o cliente, né? Como funciona, como que é, como ele pode ver, porque daqui a pouco, num carro, ele está com aquele carro naquele momento, mas depois já vai trocando, né? Então, ele já fica com alguns conhecimentos que ele vai levar para a vida inteira. E o pneu é isso, ele tem a marquinha, todos os pneus têm a marquinha e ele não deve passar, né? Ele não... Quando chegar naquela marca, quando o desgaste fica parelho nela ali, o ideal é fazer a substituição. Julinho, o que significa aqueles números que tem do lado do pneu ali? Porque, por exemplo, quando a gente vai comprar um pneu, já vê aqueles números 195, 7013, né? Ou 185... Qual é que é a diferença de 185 para 195? O que que é isso? É, os pneus, os pneus, eles são... Tem a medida. Por exemplo, o 195 seria a largura dele, né? Então é... 195 metros? É, eles partem de 145, 155, vai a 255, vai a mais até, né? Sim. Os carros de venda de performance. E a altura dele é uma porcentagem sobre a largura. Então, tipo, o pneu 195, que nem tu mencionaste. Aham. 195, 50, 17. Essa, esse 50, é 50% da largura e a altura dele. Entendeu? Entendi. Bom, o garantido é o seguinte, é só eu ir até o comercial de peças Vingert e passar lá, vou conferir meus pneus, a equipe vai dar uma olhada, vai ver se precisa trocar e vai me indicar o pneu certo. Vai. Os pneus, ele tem várias, além da numeração, além dos tamanhos, ele tem uma qualificação, assim, uma, uma, que é, em função de velocidade, em função de uso, aonde usar a temperatura ambiente, temperatura externa, né? Temperatura que o pneu vai chegar de uso, né? Se ele vai esquentar, se ele vai esquentar, se é um, se é um produto race, né? Se é um, se é um carro mais, tu vai andar em mais velocidade, ou, ou vai andar em pista, pegar estrada, vai viajar, faz filhação. É, todos os pneus tem uma, 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 uma sequência de, de, uma, não é sequência, é uma qualificação, né? Sim. Para uso. Tá bem. Léo, mais uma dica, então, do Julinho, do Carona Survelle. Tchau.